Na manhã dessa quarta-feira, os idosos do Centro de Convivência do Idoso, junto aos SEMAS, foram convidados a participar de uma visita técnica no Centro de Tratamento de Água da Cidade. Durante toda a manhã, tiveram palestra de conscientização como utilizar a água. Também puderam tirar dúvida sobre o atendimento da empresa Águas de Rolim. É bom que eles fiquem sabendo, porque às vezes vem talão de água da época da ACAERD. E eles ficam, né, paga ou não paga, como é que está funcionando. Então eles têm que procurar o escritório da Água de Rolim de Moura, se informar se pode pagar aquele talão, se não pode pagar aquele talão. Eles ficam com dúvida, né, porque um monte de talão não sabe, se paga ou se não paga. Os idosos que participaram ficaram contentes com o aprendizado. Com quanto gasta de água, porque não tem ainda. Você só paga a taxa mínima? Só a taxa. Como é que está hoje a limpeza da caixa d'água da sua residência? Está bem? Está no prazo de seis em seis meses? Não está bem ainda não, porque eu não consigo subir lá em cima, que é alta, né? Quanto tempo foi limpa a caixa d'água da casa, senhora? Acho que foi ontem passado. Ontem passado, 2018, né? O coordenador social da empresa destacou que Águas de Rolim está de portas abertas para atender a população. Ele destacou a importância de manter as caixas d'água limpas em suas residências. Que eles possam acompanhar de perto e na prática as etapas de tratamento da água tratada. Então, quando você tira a dúvida de um idoso, que você realmente esclarece para ele pontos, às vezes simples, você consegue ajudar todo o histórico familiar dele. Então, ele vai ser um grande multiplicador dentro da residência dele. Os idosos estão lançando as atividades durante o ano de 2019 e a gente já tinha estartado, através de alguns líderes comunitários, essa possibilidade de receber os idosos aqui na ETA, na estação de tratamento de água. Então, para a gente é muito gratificante você desenvolver uma ação dessa com o objetivo principal de sanar a dúvida deles, com o objetivo de poder orientar e conscientizar da importância de água tratada. Algumas ações simples de como detectar um vazamento de água, como fazer a leitura, como fazer o seu acompanhamento mensal. Então, tudo isso a gente levou de uma maneira simples, porém técnica, para que eles possam acompanhar o seu consumo diariamente dentro da sua residência. Sabem que daqui da estação de tratamento a água sai potável, com pH acima de 6.0, que é aquilo que o nosso corpo humano necessita. Então, é importante eles terem essa informação para poder disseminar isso também na família, no bairro, em todo o grupo aqui.